Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Teorema de Binet. Em 1806, o Binet começou a trabalhar no departamento responsável pela construção de estradas e pontes lá na França. Mas ele não gostava muito disso. Queria era ser professor. Em 1807, passou a lecionar na escola politécnica. Ele dava aula de geometria e mecânica. Em 1812, publicou este artigo e é exatamente aqui que aparece aquilo que hoje nós podemos interpretar da seguinte maneira. Dadas as duas matrizes A e B quadradas e do mesmo tamanho, o determinante de A vezes o determinante de B é o determinante do produto dessas matrizes. O que é interessante é que você nota que aqui não aparecem matrizes. É que isso aqui só foi surgir oficialmente em 1855 com o Cayley. Então é o seguinte, isto é uma interpretação moderna daquilo que de fato ele fez. O Binet tinha um cargo lá na escola politécnica que era algo como diretor de ensino. Mas, em 1830, estourou uma revolução lá na França, aquela que derrubou o rei Carlos X e colocou no lugar o rei Felipe I. O Carlos X era um defensor do direito dos nobres e o Felipe I defendia os interesses dos burgueses. Nessa revolução aqui, o Binet defendia os interesses do Carlos X, ou seja, ele era um reacionário. E por isso teve problemas, porque quando caiu o Carlos X, o Binet, que era um de seus defensores, acabou perdendo aquele cargo de diretor de ensino lá na escola politécnica. Passou a ser um professor mais comum lá dentro. Em 1846, o Binet foi uma das primeiras pessoas a estudar a órbita de Netuno, que era um planeta recém-descoberto. Então, esse aí foi o cara. Vou dar um exemplo disso daqui. Uma aplicação do Teorema de Binet. Aqui eu tenho duas matrizes quadradas e do mesmo tamanho. Vou calcular o determinante da matriz A. 3, 4, 1, 2. Para matrizes quadradas de ordem 2, o seu determinante é o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 3 vezes 2, menos 4 vezes 1. 6 menos 4, 2. Agora, eu vou calcular o determinante da matriz B. 1, 0, 1, 3. A mesma ideia. 1 vezes 3, produto dos elementos da diagonal principal, menos o 1 vezes 0, produto dos elementos da diagonal secundária. Isso deu 3. Agora, eu vou calcular A vezes B. Multiplicação de matrizes. 3, 4, 1, 2. 1, 0, 1, 3. É aquele processo que é assim. Linha 1, coluna 1. É o que eu vou colocar aqui na linha 1, coluna 1. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo, vezes o segundo. Então, vai ficar 3 vezes 1, mais 1 vezes 0. Já passando a limpo, isso deu 3. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo, vezes o segundo. Então, fica 3 vezes 1, mais 1 vezes 3. Aqui eu tenho 6. Linha 2, coluna 1. É o que vem para cá. Na linha 2, coluna 1. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo, vezes o segundo. Então, fica 4 vezes 1, mais 2 vezes 0. 4 vezes 1, mais 2 vezes 0. Passando a limpo, isso deu 4. E, finalmente, linha 2, coluna 2. É o que vem para cá. Linha 2, coluna 2. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo, vezes o segundo. Vai dar 4 vezes 1, mais 2 vezes 3. 4 vezes 1, mais 2 vezes 3. Isso aqui dá 4 mais 6. Aqui eu tenho 10. Aqui está a matriz AB. E agora eu vou calcular o determinante de AB. ou seja, 3, 4, 6, 10. Seguindo aquela mesma ideia de que é, nesse caso, de matriz 2 por 2, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Isso deu 30 menos 24. Aqui eu encontrei 6. E agora você anota o seguinte. Se eu fizer o determinante de AB. Esse 6 que eu acabei de encontrar. Ele é igual ao determinante de A. que é esse 2 aqui. Vezes o determinante de B. Que é esse 3 que eu encontrei aqui. 6 de um lado. 2 vezes 3. 6 do outro. Então, é isso que diz o teorema de Binet. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. E aí E aí